Daqui a pouco uma palavra para você. E, Senhor, nós... Que a vitória vai chegar em tuas mãos. Senhor, abençoa esse final de semana. Abençoa os meus irmãos. Toma nas tuas mãos. Em nome de Jesus, obrigado. Bom fim de semana a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Estade e Senhor.